Olá garotas, meninas, gurias do meu Brasil. Este vídeo vai ser um pouco diferente, bastante diferente do que eu costumo fazer. Não é vídeo de maquiagem, não é vídeo de tag. Foi uma ideia que eu tive. Eu sou assim bem nerd, né? Sou jornalista, sou geminiana. E aí, assim, eu tico-teco, começaram a conversar um com o outro e eu fiquei pensando em escrever. Isso que eu vou falar agora pra vocês. Mas eu pensei, pra que escrever se eu posso fazer um vídeo, né? Dá menos trabalho e é mais divertido. O quê? Seguinte. Então, meninas, como vocês devem saber, eu estou numa fase assim que eu estou entrando em tudo quanto é concurso. Eu comecei a postar os meus vídeos não faz muitos meses. E aí descobri os concursos e virei uma espécie de viciada em concursos. Mas isso é só uma fase. Depois eu vou fazer os meus concursos. Mas eu descobri que são coisas muito, muito divertidas. Porque a gente pode ganhar com esses concursos. E coisas maravilhosas. Vem uma caixa cheia de presente pra nós. Então... Aqui nós vamos. That's it. Então eu decidi listar pra vocês, minhas amigas brasileiras. E também as outras que falam português, pessoal de Portugal, de países da África. Dicas para ganhar concursos de maquiagem. Atenção. Dica número 1. A maioria dos concursos de maquiagem é em inglês. Peça ajuda. Se você não fala ou não entende inglês, sempre tem algum amigo seu que entende pelo menos um pouquinho o suficiente pra poder lhe passar as regras e os detalhes dos concursos. Então chama aquele amigo pra sentar com você do lado do PC e lhe explicar. Ou então passa o link pra ele pelo MSN. Pra ele lhe ajudar. Porque a maioria dos concursos são internacionais. Então tem que saber todos os detalhes. E muitas vezes as gurus falam bastante coisas importantes dentro do próprio vídeo. Regra número 2. Valorize a guru. O que eu quero dizer com isso? Se inscreva no canal dela. E puxa vida. Assista os vídeos dela, né? Deixe comentário, deixe recadinho. Então... Regra número 3. Não seja hipócrita. Gente, eu escrevi tudo num caderninho. Eu tenho caderninho. Olha a coisa fofa. Eu tenho outros cadernos desse estilo aqui que eu gostaria até de botar em concurso também. Quem sabe? No futuro. Então a regra número 3 é... Não seja hipócrita. O que eu quero dizer com isso? Não entre num canal e se inscreva só pra participar de um concurso. Só por causa do concurso. Se você não gostou do canal, não gostou da guru, não entre. Regra número 4. Não seja interesseira. Isso tem um pouco a ver com essa regra número 3 que eu falei. O que eu quero dizer com isso? Não entre no canal da guru somente pelo concurso dela. Vá no canal dela, assista os vídeos dela, valorize ela. Se divirta um pouco, se entretenha com o trabalho dela, com o que ela se esforça pra colocar no ar. E comente, né? Enfim, participe. Regra número 5. Na verdade eu colocaria como regra número 2, né? Mas não precisa ter ordem. Ler bem as regras. Escutar. Assistir. Ler na caixa de descrição do vídeo. Se quer que liste os produtos. Se quer ou não tutorial. Limite de tempo, etc. Porque, às vezes, uma coisinha que você não faz, que ela perde, você perde pontos. E eu mesma já fiz isso. Eu mesma, eu participei de um concurso e ela queria no máximo 3 minutos. Eu fiz um vídeo de mais de 10 minutos. Simplesmente eu perdi a informação. Passou pelos meus olhos. Obviamente eu não ganhei. Próxima regra que eu já perdi aqui os números. Tá tudo assim... Como é que eu posso dizer? Eu fui escrevendo, né? E aí eu fui colocando as numerações depois, assim, em ordem de importância que eu achava. Mas assim... Não importa. Próxima regra, fotos. As fotos são muito importantes. Porque o vídeo, por mais que você use uma câmera maravilhosa e tenha uma iluminação perfeita, as fotos mostram com mais detalhes e... Sei lá, com mais riqueza de cores, enfim, a maquiagem que você fez. Então, nunca se esqueça de colocar fotos. Muitas fotos. Claro, precisa botar 50 fotos, né? Mas, pelo menos, 20, 30... 10, 20, 30 fotos, tá bom. Não deixe pra entrar no concurso na última hora. Olha que fã! Muitas vezes a gente deixa pra entregar o vídeo no último minuto e ainda quer aproveitar o fuso horário da guru. Não! A meia-noite dela é duas horas da manhã pra mim. Quando vê, já era. Então, se você puder entregar um dia antes, no máximo, é melhor. Só pra se garantir. Ah, e uma regra muito importante que eu queria até ter falado antes, que é essa. Não entrar se não gostar do tema. Vai fazer M, pontinho, 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 pontinho. Eu falaria a palavra aqui, mas assim, como a gente lida com pessoas de todos os tipos, às vezes eu falo um palavrão, pode ficar muito chato. Então, assim, você vai fazer M. Não gostou do tema? Não entre. Eu mesma, experiência própria, já tentei fazer isso. Não deu certo. Ainda fiquei mal-humorada. Cuidar os fusos horários, né? É importante sempre lembrar que elas estão em vários países diferentes. Então, veja os fusos horários pra poder entregar certo. Por isso que é bom entregar os dias antes. Não ser chata. Não ficar cobrando data de anúncio das vencedoras a guru, mandando mensagens, etc. Às vezes, as gurus nos torturam. Elas levam muito, muito tempo pra anunciar os vencedores. Duas, três semanas, ainda vai, mas quatro semanas, um mês, dois meses. Fica fria. Fica fria, inquieta. Deixa pra lá, esquece. Vai adiantar alguma coisa e você cobrar, vai ficar passando por chata. Deixa. Próxima regra, não maltrate a língua. Quando eu tô falando isso, eu tô falando a língua inglesa, portuguesa, espanhola. Não sei, nunca entrei em concurso de espanhol. Fala espanhol até, mas meu vocabulário de maquiagem. Pra maquiagem espanhola é um pouco, assim, digamos, tosco. Cuidem a maneira que vocês falam, a maneira que vocês escrevem. Gente, eu canso de ver gringa que escreve o próprio inglês errado, a própria língua delas errada. Response com C, offense com C. Então, por favor, gente, isso fica muito chato. Que no filme, não maltratem português, não maltratem inglês, não souberem inglês. Peçam ajuda pro amigo. A gente sempre tem um amigo que sabe falar inglês. Ah, e uma outra regra que eu queria ter falado antes, que é importante. Não poste se não tiver gostado do resultado. Se você fez um vídeo e você não gostou do resultado, é melhor deixar pra lá. É melhor descartar do que fazer uma entrada mal feita, que você tá meio contrariada, assim. Então, isso já aconteceu comigo, mais de uma vez, acho que umas duas ou três vezes. Eu desisti e fiquei tranquila. Fica sucess, como dizem os paulistas. Outra regra, não se desinscreva se não ganhar. Ou mesmo se não participar do concurso. Vai que você se inscreveu, não conseguiu entrar e vai lá e vai lá e vai se inscrever dessa menina, não conseguiu entrar no concurso dela mesmo. Não faça isso. Não faça isso porque ela vai ficar chateada, ela vai ver que tem um número a menos. Dali um pouco ela vai fazer um outro concurso, você vai ver de novo esse concurso e aí vai se inscrever de novo. Fica muito chato. E se for o caso de você ter entrado e não ter ganhado, não se desinscreva. Que aí, então, pior ainda, você vai se marcar, vai marcar o seu nome ali. Bom, aquela menina entrou no meu concurso, não ganhou, se desinscreveu. Ela vai te bloquear, você não vai participar de mais nenhum concurso dela. Geralmente, quem faz concurso, faz sempre concurso. Então, continue, continue sempre tentando. Olha, eu já perdi um monte de concursos e ganhei alguns. E esses alguns que eu ganhei foram super bacanas. Eu ganhei caixas atrolhadas de maquiagem. Foi super legal, super interessante, super uuuuuh. Então, assim, não desista nunca. Não se desinscreva do canal da Guru. Só teve dois casos, um ou dois casos, que eu me desinscrevi porque, assim, a menina deu um prazo e acabou o dia antes. Uma disse que ia escolher o vídeo e aí depois, na última hora, pegou um monte de vídeo e botou... E sorteou os vídeos. Tinha coisa meio maluca, assim, eu me empenhando pra fazer um vídeo bacana. E a Guria só tirou os vídeos. Enfim, são casos isolados. Pra finalizar, give back. O que eu quero dizer com isso? Dê em retorno. Dê de volta. Gente, tem meninas que, pra poder conseguir os seus inscritos, fazem os concursos e compram do seu próprio bolso, às vezes com muito sacrifício, prêmios, marcas de maquiagem caras, coisas bacanas, chiques, sofisticadas, pra poder impressionar, agradar os seus inscritos e gastar aquilo do seu bolso. E aí você ganha o concurso. Digamos que você ganhe. Poxa, não é bacana dar um retorno? Teve duas meninas, duas meninas, que foi o caso, aí não é o caso de ser patrocinada, é alguém que tá dando os produtos pra ela. Não, não é isso. Meninas que pagaram do seu próprio bolso, pra poder enviar os prêmios pra mim, que eu mandei de volta, uma dos Estados Unidos e uma da Inglaterra, um perfuminho do Agusticário. Claro que eu não vou mandar maquiagem, Estados Unidos, Europa, elas estão nos lugares onde existem as melhores maquiagens. Mas aí o que eu vou pensar? Bom, perfume, perfume todo mundo gosta. Eu vou buscar uma marca maravilhosa. Mandei de volta pra elas uma lembrança de agradecimento. Gente, agradecer bonito e às vezes um gesto, um carinho, um perfuminho. Elas ficaram super felizes, ficaram sensibilizadas. É bacana, é tão satisfatório quanto receber. Então é isso, meninas. Essas são as minhas dicas para ganhar concursos. Meio maluquinho, né? Mas espero que vocês tenham gostado e apliquem e ganhem muitos concursos de maquiagem por aí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tchau, tchau.